É isso aí, meus amigos! Estamos aí há poucos segundos, como vocês podem ver aqui, para conhecer os indicados a game do ano do The Game Awards, evento que vai acontecer no dia 9 de novembro aí, de novembro não, né, de dezembro, ó pra você ver, eu já tô confundindo as bolas já. Então, bora conferir esse negócio junto aí, já aproveita pra deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, hein, galera? Porque a gente vai conferir aqui os indicados a game do ano e eu vou aproveitar pra poder dar minha opinião, com base nos que forem apresentados aqui, se eu já joguei e tudo mais, e qual eu acho que vai vencer. Então, bora lá, porque vai começar, hein? Nominação especial. Não tem legenda. Ah, beleza, ele falou que estão lá no Microsoft Theater, quem vai vencer, a gente vai primeiro conhecer quem são. pra gente depois opinar sobre, né? Oi, pessoal, eu sou o Jeff Keighley e bem-vindo ao Game Awards Nomination Special. Nós estamos tão felizes que o nosso show anual, ele tá animado ali pra esse show anual. Ó, estão no Microsoft Theater. Ó, live music, vai ter o World Premiers também no evento. Ó, vai revelar agora e depois eles vão falar um pouco mais sobre o evento, ó. Sim, bora ver, galera. Quem que vai entrar nesse treco? Olha, melhores performances. As pessoas que deram vida, né, aos personagens dos jogos, ó. Maggie Robertson. Caramba. Ó, mano, dois de Deathloop, cara. Best multiplayer. Ó, Back 4 Blood, Knockout City, Monster Hunter, New World, It Takes Two, Mano. Tem que levar It Takes Two, não quero saber. O primeiro jogo, os nominados são Apex Legends, Call of Duty Warzone, Final Fantasy XIV, Genshin Impact e Fortnite. Os nominados para a melhor direção de arte são Deathloop, Kena, Riches Skips, Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart e o Escai. O primeiro jogo e uso, os nominados são os nominados. Cyberpunk 0.77, Deathloop, New Replicant, versão 1.22, 474, 487, 139. Nossa senhora, precisava falar a versão. Opa, de música, cara. Guardian of the Galaxy é da hora, hein. Audio design, Deathloop, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil Village e Returnal. Returnal, rapaz, ó. Inovação e acessibilidade, apresentado por não sei quem, que eu não entendi o nome. Selecionado por um especial comitê de expertos de acessibilidade, os nominados são... Far Cry 6, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank Rift Apart, e The Veil, Shadow of the Crown. Melhor narrativa, rapaz. Vamos ver. Deathloop, It Takes Two, Life is Strange, Guardians of the Galaxy. Olha, mano. Ou Guardiões da Galáxia entrando ferrando, ferrando, merendo os negócios. Games for Impact. Vamos lá. Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Chikri. Life is Strange, True Colors. And No Longer Home. No Longer Home. No Longer Home. Conheço alguns. Melhor jogo independente. 12 Minutes joguei. Death's Door também é muito bom. Kena também é muito bom. Inscription eu não joguei. E Loopy Hero eu não joguei. Nesse lugar, os nominados vão estar se sentados em apenas algumas semanas. Mas, por agora, vamos voltar às nominações. Para o melhor jogo mobile, apresentado por Verizon, os nominados são... Fantasian. Fantasian. League of Legends Wild Rift, Marvel Future Revolution, e Pokémon Unite. Para o terceiro ano, nós vamos ter uma aposta para o melhor suporte de comunidade. Os nominados são... Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite, e No Man's Sky. O melhor jogo indie de desenvolvimento reconhece um estúdio de desenvolvimento que publicou seu primeiro jogo em 2021. Ah, primeiro jogo, assim, lançado, né, do... Ah, o Kena leva esse aí. Best Debut é tipo assim... É o primeiro jogo de um estúdio independente, entendeu? Que eles lançaram no ano de 2021. Ó, a RVR. Caramba, o Ritman tá lá. Na categoria anterior, eu acho que o Kena leva, mano. Olha, criador de conteúdo do ano. Olha, criador de conteúdo do ano. Dream, Foosley, Gaules, Ebi, e The Graf. É, só conheço o Gaules ali de nome, assim. Jogo de ação, hein. Back for Blood, Shiver... Ó, Shiver, mano. Deathloop. Far Cry 6. Far Cry. Returnal. Cara, eu acho que Returnal leva isso, viu, véio? Esse ali. Adventure Reaction Game. Ah, Metroid. É, Metroid. Nossa, ali fica doído, viu, mano? Categoria da melhor jogadora de jogo. Os nominados são... Cyberpunk 2077. Monster Hunter Rising. Scarlet Nexus. Olha, Scarlet Nexus, mano. Shin Megami tem... Olha. Rapaz, o bicho tá pegando. Vai, mas peraí, você vai mostrar a coisa pra nós? Ah, a Moste Anticipated Games. Tá. O que a gente mais tá esperando, já que já foram anunciados, né? Nossa, véio. Nossa, véio. Pesado essa aí. Pesado, mano. Ah, não, mano. Eu fico com... Eu fico com God of War Ragnarok. Tem jeito não, mano. Cratão. Olha aí, que da hora, véio. Ah, o Control que entrou agora no Prime Game. Eu fiz até vídeo aqui no canal falando sobre isso e tal, que tá gratuito e tal. Ó, vamos lá. Ó, o Fighting Game. Tava curioso. Ó, o Demon Slayer. Guilty Gear. Melty Blood. Melty Blood, eu esperava também. Ó, Nickelodeon, mano. Ah. Guilty Gear leva, mano. Eu acho Guilty Gear leva, viu, pessoal? Ó, jogo de família. Vamos ver. E takes two. Mano. E takes two, ele tem que levar todos os prêmios que ele está incluso, mano. Na moral. É um jogo muito bom. Sério mesmo, cara. Nossa, é muito bom. Na moral. Tô até me repetindo na moral, na moral, na moral aqui. Ó, Simi Strategy Games. Age of Empires. Evil Genius. Humankind. Inscription. Mano, Age of Empires 4, eu tô vendo muita gente jogando, cara. Dizem que o jogo tá excelente. Eu tô achando que ele leva, hein. Hot Wheels. Hum. 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 Complicado, mano. Esports, agora. Warzone aí, ó, pegando. CSGO. Dota 2. League of Legends. E Valorant. Ah, essa aí tá complicada também, viu, mano? Olha, atletas de esporte. Simple. Showmaker. Nossa, não conheço nenhum desses, cara. Nenhum. Ó, o time de esportes. Navi. Eu conheço o Navi, mano, do Dota. Esports Coach. É, eu não acompanho nenhum, basicamente, mano, desses, entendeu? É, eu não conheço nenhum desses aí, basicamente, então... E agora, as nossas finales, duas categorias. Para a melhor direção de jogo, que reconhece o excelente... Direção... Nossa, eu quero até ver, mano, vamos ver. Deathloop, já imaginava. Psychonauts também esperava. It Takes Two, mano. Returnal. Nice. Rift Apart. Ué. E, finalmente, em nome do Jury, comprido de mais de 100 global media e influencer outlets, eu estou orgulho de anunciar os seis noministas, selecionados por uma excelência criativa e técnica técnica. Os noministas para o jogo do ano, galera. Deathloop, do Arcane Studio, It Takes Two, do Hazelnut. Nossa, tem que ganhar, velho. Metroid Dread, também... Nossa, eu esperava já, também. Psychonauts 2, do Double Five Productions. E Resident Evil. Rift Apart, do Insomniac. E Resident Evil Village, do Capcom. Nice. A maioria eu já esperava, cara, na moral. Os votos ajudam a decidir os ganhantes. E aí, agora, para votar por noministas em todas as categorias maiores, e tune in live, no sábado de 9 de dezembro, para ver quem ganha. É isso, galera. 9 de dezembro, aí, nós iremos descobrir... Eita! É, isso aqui agora está falando só o negócio de votar e tudo mais. Já deve encerrar a livezinha aqui. Mas, ó, dentre esses indicados todos aí, mano, falando, né, basicamente aqui do jogo do ano, que eu, Caio César Costa Nobre, quero que ganhe, assim, mas quero muito que ganhe, é o It Takes Two. Eu joguei a maioria desses ali, que foram anunciados, entendeu? Eu joguei o Metroid Dread, joguei o Deathloop, joguei o Ratchet & Clank e tudo. Joguei o It Takes Two, Resident Evil Village. Mas, mano, o It Takes Two, eu não sei se todos vocês aqui do canal já jogaram e tudo mais, se tiveram essa experiência aí, mas eu acho que é só jogando para vocês entenderem mesmo o porquê que eu acho que esse jogo merece demais ganhar, porque é uma experiência como nenhuma outra, assim. E você joga com um amigo, e na época que ele foi lançado, eu lembro que a gente comprou esse jogo, a gente comprou, a gente nem recebeu nem nada disso não, eu e o Alanius, e a gente jogou esse jogo em live, mano, e foi uma das melhores experiências que a gente já teve na vida, assim, em termos de narrativa mesmo, dinâmica de gameplay, o quanto a gente precisa um do outro para poder passar as coisas, entendeu? Então, assim, dentre esses indicados, para mim, cara, eu acho que o It Takes Two precisa levar, por mais que eu tenha gostado demais, velho, do Resident Evil 8, por exemplo, que eu acho que também merecia e tudo, assim, Metroid Dread é um jogo espetacular, Deathloop é muito da hora também e tal, mas eu acho que, dentre todos esses que foram apresentados, o It Takes Two merece demais, cara, pela proposta que ele trouxe para a gente, assim, ser uma pegada bem diferente e tal. Não tem como você jogar solo, mano, você tem que jogar com um amigo, porque aí você vai ter a experiência completa do negócio, e vai ter todas as emoções ali, sabe, aflorando, à medida que você vai entendendo o jogo, entendendo as mecânicas, e descobrindo mais a narrativa também. Mas então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho, trazendo aqui todos os indicados, as categorias aí do The Game Awards, e também o de jogo do ano, e agora eu quero saber de cada um de vocês aí, o que vocês acharam de tudo isso, e quem vocês acham que deve vencer o jogo do ano de 2021. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí nos comentários, e não se esqueça, novamente, deixe o seu likezinho, se inscrever no canal, e ativar o sininho, para não perder a informação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficar por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais, e vamos, pessoal!